Salve, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos tomar um café em comemoração a liminar que saiu contra o Facebook e o Instagram. E eu ganhei desses arrombados. Acho que é a primeira vez nesse vlog que eu faço a notícia tão boa, né, mano? Bom, fora as ações sociais, tudo que a gente, tá ligado, toca, pessoal. O que estava acontecendo há algum tempo? O Instagram e o Facebook entraram, tipo, numa guerra comigo de Shadowban, mano. É o quê? Eles me baniram nas sombras, tá ligado? Restringiram o meu conteúdo. E as pessoas foram percebendo, né? Nem eu que fui percebendo. Eu postava uma palestra ali e eu percebi quando eu chegava. Por exemplo, Campos do Jordão. Cheguei lá, tinha 40 pessoas. Aí as pessoas estavam, pô, mano, eu fiquei sabendo dessa palestra por acaso, num vlog de outro cara, por acaso, no Instagram de outro cara. E eu falei, mano, vocês não acompanham o meu Instagram? E o pessoal falou, acompanha, só que não entrega. Aí eu pensei, caramba. Aí eu comecei a perceber que também não estavam marcando. Ou seja, as pessoas me marcavam, não dava pra marcar, tá ligado? O meu Instagram. E no Facebook é a mesma coisa, restringindo o meu conteúdo também. Tudo que eu postava, dava menos que meus amigos, que às vezes tem um quinto do meu canal, tá ligado? Então, por exemplo, eu tenho 134 mil pessoas hoje no Instagram. Eu tenho amigo meu que tem 20 mil pessoas que tem muito mais engajamento que o meu. O que acontece também, eu nem fico olhando essas questões se não fosse me atrapalhar, tá ligado? Mas na entrega das ações sociais, isso estava atrapalhando. Porque os parceiros, as pessoas que ajudam os meus projetos sociais, as iniciativas que a gente tem, estavam falando, pô, meu, você marcou lá o Instituto, só que não apareceu pra nós. Eu falei, meu, como eu posso marcar um Instituto que está me ajudando e não aparecer pro próprio Instituto, né? E aí eu contratei um advogado, o Bruno Silvestre, do canal Cidadão Silvestre. É o mesmo advogado que fez a causa do João Gordo e que ganhou a causa do João Gordo, certo? Que fez voltar o Instagram do João Gordo porque os caras do próprio Instagram tinham tirado do ar, tá ligado? O Instagram do cara, os caras deu, eu acho que deu Shadowban e depois tirou. O meu caso, pessoal, pela relevância, é o primeiro caso de Shadowban que a gente reverteu e a liminar veio pra mim. Então saiu a liminar, a decisão, certo? E aí eles perderam, mano. Então é o primeiro caso que se tem notícia de perca do Instagram e do Facebook de eliminar, certo? Eles perderam, mano. Ou seja, nós provamos, nós provamos que os caras estavam agindo, sabe? Quebrando a minha decisão, a minha relevância, mano. Tudo que eu fazia, tá ligado? Os caras não estavam... É um abuso de direito, de restrição que está nesse processo. Inclusive eu estou com a liminar aqui, né? A liminar é bem complicada pra ficar lendo aqui, ó. Mas eu não vou... Nem vou ler tudo, né, mano? Mas é um procedimento comum cível, tá ligado? Meu contra os serviços do Facebook, né? Facebook e serviços online do Brasil. E a comarca de São Paulo, do Fórum Central Civil, a 22ª Vara Civil, né? Ela protocolou uma decisão liminar. Então, porra, vocês que estão comigo nessa luta, saibam que muitos irmãos e irmãs que estavam acompanhando o meu trabalho, que não puderam acompanhar mais, foi por causa disso. Tá ligado? Eu cheguei a ter 100 pessoas acompanhando o Instagram, mano. Aí eu falo, mano, como pode, mano? Então eu não estou valendo nada, tá ligado? Por quê? Porque o trabalho, a gente abrange uma favela com 500 pessoas, como que tem 100 pessoas vendo só? Então, se tem 500 pessoas no Apoia-se colaborando com a ONG Interferência, como que essas pessoas não estão acompanhando o resultado dessas entregas? Não tem sentido. E aqui no programa mesmo, no Avesso, eu fiz um teste ao vivo, tinha um convidado aqui, antes de entrar, eu puxei uma live e falei, ó, você... Que quebrada você for, você fala, pra poder eu provar que eles estão mentindo aqui na live. Tinha 40 pessoas na live. Mais de 85 quebradas se manifestaram, tá ligado? Entre outros estados e até outros países, mano. Então, assim, dá pra provar que os caras estavam me restringindo, beleza? O Luíde também foi um dos que primeiro percebeu, falou, mano, o Ferrez não aparece nem quando marca ele. Quando você digita todo o nome, Ferrez Oficial, que é o meu Instagram, não aparece nem digitando até a última letra, rapa, tá ligado? Então foi provado isso aí, uma sabotagem que fizeram com as minhas mídias. Aí vocês vão me perguntar, pô, mano, qual o motivo? Político, motivo social, motivo... Eu nunca postei nada muito violento, tá ligado? Nunca tomei um strike porque eu postei nada violento. Eu não sou um cara que posta assalto. Eu não sou o cara que põe a visibilidade dos outros sem a pessoa assinar um termo de cortesia, oferecendo a imagem, entendeu? Então todo o projeto da ONG, todos os pais assinam. Ó, você quer que seu filho apareça? Se você não quiser, não tem problema. Não, eu quero, Ferrez, eu acho importante mostrar o trabalho. Tá bom, não quero, Ferrez. Então o filho da pessoa não aparece. Todas as pessoas que aparecem no meu canal, nas minhas redes, são com autorização, beleza? Até uma menina que eu filmei aqui de costa um dia, o cara vem e fala, ah, você tem autorização pra fumar, menina? Eu falo, tá de costa e ainda troquei ideia, tá bom? Você vê que a gente não pode dar moscada, né, mano? Então o documento foi protocolado, né, rapaz? Eu não manjo nada de lei, né, mano? Eu anotei até uma cola aqui pra poder falar com vocês. E é tido como um abuso de direito de restrição, beleza? Aí esse caso é tão importante, pessoal, que ele vai mudar até os entendimentos dos tribunais, tá ligado? É um caso muito importante. E o Bruno, o Bruno Silvestre, né, do canal Cidadão Silvestre, eu vou até pedir pra vocês irem lá no canal do Bruno, acompanhar isso, se informar também que ele é um cara muito bom no que ele faz, né? Ele conseguiu essa liminar aí. Então a partir de quinta-feira, acho que quinta-feira passada, se eu não me engano, a gente entregou no Facebook semana passada, eu acho, eles têm, tipo assim, 48 horas pra voltar todo o meu engajamento. Se não voltar em 48 horas, aí eles vão começar a pagar uma multa diária. Que eu já falei pro meu advogado, vamos reverter em comprar cama, comprar fogão que tá faltando na favela do Morro do Índio. Então, beleza. É um dinheiro que eu nem quero, porque é um dinheiro que foi tomado dessas pessoas. Se eu impacto vidas, e se o trabalho que eu puxo junto com os meus, o pessoal de interferência, o periferia e solidariedade, o canal avesso aqui, tudo que a gente faz, se tudo isso impacta vidas, eles tiraram dessas vidas quando eles tiraram a nossa relevância, tá ligado? É um negócio muito louco, né, mano? Você vê que o Facebook, o Instagram tá preocupado com o que a gente posta, né, mano? Com tanta merda por aí, com tanta Damares vomitando porcaria, com tanto cara lixo falando um monte de merda, mano. Você liga a internet, é só porcaria, rapa. É só coisa que não salva a vida, não impacta a vida de ninguém. Nem entretenimento é isso. Porque não dá pra se divertir com um negócio desse, sabe? Cruel. Então é tanto fake news, é tanta coisa, e os caras vão censurar o meu canal. O que não é melhor nem pior que ninguém, mano, mas eu faço o meu conteúdo, tá ligado? Eu posto ali, às vezes, uma amizade, a gente dentro de um projeto que não é interferência, sabe, aqui no estúdio. Então isso serve de porta-voz pra isso. É a minha bolha, certo? É o mundo que eu cuido, eu não me preocupo em cuidar com muitos, muitos, muitos mundos assim, não. Mas o mundo que a gente faz questão de cuidar direito... Olha o carro da laranja, né? O mundo que a gente faz questão de cuidar direito, eu tento fazer meu trabalho certinho. Eu não preciso ser bom em tudo, mas ser um pouco menos ruim do que a gente se propõe a fazer, certo? Então eu tô feliz por essa liminar aí, porque eu tava achando que eu era louco. Eu falei, mano, não é possível, mano. Eu viajo pra várias cidades, eu faço vários eventos, tá ligado? Eu tô com um trabalho na quebrada, engajado com muita gente comigo. Mano, como que o bagulho não tem relevância nenhuma, cara? Como que um amigo meu posta uma foto da casa dele e tem muito mais relevância, sabe? Do que nós num projeto com 96 crianças, mano. Então a interferência passou também mal por isso. A Onda Sul, que é a minha loja aqui, ó, que vende os bonés, as camisetas e tal. Tem até um boné da literatura... A gente deixou de fazer vendas, então assim, quase que a gente perde funcionário, fecha a loja, porque isso prejudica tudo, rapa. O meu canal, ele é o principal, mano, distribuidor disso aí, tá ligado? O meu canal, ele sempre falou da nossa editora também, ele sempre falou dos livros, ele sempre falou da Onda Sul, do Interferência, das coisas que a gente toca. A nossa campanha no Apoia-se. Tanto o Apoia-se meu como do Interferência, que é tudo destinado à mesma luta. Tudo isso foi restringido por causa desses xarope aqui, mano, tá ligado? Que não tem nem motivo. Porque quando eles dão o Shadowban, eles têm que avisar lá um motivo lá nas sombras, né? Por que que eles te jogaram nas sombras? Por que que eles te deixaram invisível? E isso eles nem deixaram, rapa. Não tem nenhum motivo. Por isso que eles perderam a ação e agora vai ter que reverter isso aí. Então, vê lá se você não é inscrito do Instagram, tá ligado? Vê se você não é inscrito do meu canal lá, do Ferres, tá bom? Dentro do YouTube, da própria Rumble também. Se você não é inscrito, se inscreve lá, por favor. Porque agora é a hora de vocês fortificar essas redes aí e voltar pra essas redes. Porque até tirar inscrito, os caras tirou, mano. Até tirar gente que me curtia lá, tirou. Eu, muitas vezes, ia ver um post de um amigo meu, um escritor, um poeta. Tava lá que eu não seguia o cara. Eu falei, meu, mas como que eu não sigo esse cara? Eu sigo esse cara há anos. Até isso, eles tiraram de mim, pessoal. Então, se vocês puderem aumentar aí essa relevância, se estiverem me assistindo aí, dá essa moral pra gente. E pro pessoal que, às vezes, gosta de pôr todos os cortes do Monarque quando ele fala uma merda, todos os cortes do Flow quando fala alguma besteira, todos os cortes dos outros canais quando fala alguma besteira, corte de candidato bosta do Bolsonaro, sabe? Todos vocês, mano, de vez em quando, dá um espaço pra nós também, mano. Porque o Bruno procurou vários caras aí pra poder falar dessa ação, que é um ganho pra todos nós, mano. Que tem uma voz ressoante em prol do povo. É um ganho pra todos nós. E ninguém teve interesse. A não ser o Meteoro. O Meteoro se interessou, tá ligado? E falou que ia procurar a gente pra poder conversar com a gente sobre isso. Mas é uma vergonha também. Porque vocês estão vivendo dentro de umas bolhas, mano, que vocês só dão espaço pra inimigo, mano. Por isso que nós estamos nessa condição aí, ó. Lutando pra manter os 10% do Lula, pra não perder a eleição. Por isso que nós estamos na condição do Haddad aqui em São Paulo estar tão fraco. Porque se fala do outro candidato, muito mais. Eu só vejo o Tarciso na stand de vocês. Entendeu? Então você tem uma mídia. Não repete o que a mídia convencional faz, não, mano. Dá espaço pra quem tá na luta também. E eu não tô pedindo só por mim, não. Tô pedindo pela causa, mano. Tá ligado? Porque a gente tem uma causa, mano. A gente tem uma luta a fazer. Aí acontece uma treta dessa aqui. A gente ganha ou eliminar. Não sai em lugar nenhum, porque não tem interesse, mano. O interesse é só na narrativa do outro. De tanto fortificar a narrativa do outro, a gente tá só se defendendo. Escuta o Janones, o que o Janones tá falando. O que o Janones tá falando? Vem com a narrativa deles e eu devolvo com a minha. Eu não vou na deles. Eu tô falando isso aqui, ó. Mó tempão. Vocês só seguem a narrativa dos caras, velho. Eu não quero acompanhar esses... Ó, quem acompanha camarão, a onda leva. Tá ligado? Eu não quero acompanhar a água dos outros pra beber de canudinho quando o jacaré nadar de costa, não, parça. Nós temos que fazer a nossa. Nossa, entendeu? Então, mostrar nossas causas, as nossas lutas. E se não tem causa, inventa uma. De repente tá na hora. Beleza? É isso aí. Um abraço.